Hoje eu tô recebendo aqui no Tudo a Vê uma pessoa que há muito tempo eu queria fazer um bate-papo, que é o Kenny. Que bom ter você aqui com a gente, finalmente, hein? Poxa, depois de um tempo, desde a pandemia, né? Se não me engano, faz bastante tempo, uns três anos. Exatamente. Gente, o Kenny faz um trabalho belíssimo, artístico. Vocês vão acompanhar aí nas imagens. Afinal de contas, ele é um dos grandes grafiteiros da nossa região. Tem reconhecimento a nível nacional e faz muitos projetos bacanas por aqui. Inclusive, ele esteve na abertura em Jogos Estudantins Record e Nova Estação. Fez um trabalho belíssimo lá. Vocês também estão acompanhando aí nas imagens. Já participou da Hora da Venenosa no Talento da Terra. Foi um dos primeiros a serem convidados. E é por isso que eu tava ansiosa pra te receber aqui, pra bater um papo. Você falou, foi mesmo na pandemia. E agora a gente pode estar ao vivo aqui, cara a cara, pra conversar. Seja bem-vindo ao Tudo a Ver. Obrigado. Eu que agradeço o convite aí, de estar trazendo um pouquinho mais do grafite pra esse mundão aí, através de vocês. Obrigado mesmo. Eu queria que você me contasse um pouquinho da tua trajetória, que é tão bonita uma trajetória de superação. Com quantos anos você começou a se dedicar com a arte? E como que isso aconteceu na sua vida? Então, eu comecei aos 16 anos, né? Hoje eu tenho 33, então são 17 anos de caminhada. Desenho eu já faço desde que eu me conheço por gente. Mas o grafite eu conheci através do hip hop, porque o grafite faz parte do hip hop, né? E eu comecei aos 16 anos na pista de skate. Aí, desde lá pra cá, eu fui fazendo como hobby. Até que eu comecei em 2007. Em 2012 eu fiz meu primeiro comercial. Tô muito medo, errando muito. Mas eu consegui fazer e foi simplesmente acontecendo. Eu não pensava, eu quero viver disso. Porque até então, na época, era crime, né? Inclusive, em 2012 foi descriminalizado o grafite. Aí, foi acontecendo. O pessoal gostou do primeiro trabalho. Foi me divulgando, querendo mais pra lá e pra cá. E eu tô aí hoje e não consegui mais parar. E falando sobre isso, vocês conseguiram uma conquista importante na última semana, né? O presidente Lula sancionou essa lei que diz que o grafite é uma manifestação cultural. O que a gente sempre soube, né, Kenny? Mas agora, finalmente, vocês podem bater no peito e valorizar cada vez mais essa arte de vocês. Sim, sim. E essa descriminalização em 2012 tornou o grafite valorização de espaço público e privado. Ou seja, a partir daí, antes já tinha, né? Mas a partir daí, mais prédios foram sendo pintados pra valorizar eles na venda. Entendeu? E foi aberto um caminho pra o grafite sair da rua e ir pra uma galeria, pra um comércio, pra consultórios, pra vários lugares, entendeu? Hoje temos dentro de uma emissora de TV. Sim. E agora, com essa lei que o Lula sancionou, né? Ele só quer simplesmente oficializar. Porque em pleno 2024, o ano de foguete, a gente ainda sofre um preconceito. Porque tem uma galera que ainda acha que grafite é coisa de quem não tem nada que fazer da vida. E é importante a gente falar também, tem uma pergunta que é bem clichê, que é qual a diferença da pichação pro grafite. Mas, como você disse, muitas pessoas ainda associam, né, ou marginalizam a profissão do grafiteiro, daqueles que são profissionais, fazem projetos tão bacanas. Então, dá pra gente explicar de uma forma bem didática pro pessoal entender de uma vez por todas? Se é que é possível, né? Porque sempre vai ter alguém que vai. É, sim. Eu, como arte educador, tenho que explicar da forma mais sucinta possível. O grafite que eu faço é com dois F e TI, que veio do... Aí, agora eu fiz minha memória, se é italiano ou grego. Sim. Mas, esse é o grafite que eu faço, que em sua essência significa ato de escrever, ato de passar uma mensagem, entendeu? O grafite começou com a pichação lá em Nova York, só que foi como forma de protesto. E a pichação só existe no Brasil, vale esse parêntese aqui. Não existe pichação em outros lugares. Tanto que lá é chamado de grafite ou grafite arte, conjugado. E a diferença de um pro outro, aqui no Brasil, né? Colocando a pichação na frente, é única e especificamente a autorização. Ou seja, eu posso chegar no Muro da Record, fazer o seu rosto lindamente lá, com várias flores, muito lindo. Mas, se chegar o dono do prédio falar que não gostou, que não era pra ter feito, aquele trabalho vai ser configurado pichação. Entendi. Entendeu? Aí, vai ser colocado como vandalismo e eu vou assinar por aquilo. Entendeu? Então, voltando pra sua história, na adolescência você começou a se interessar, a se envolver com esse universo. E a partir de que momento você realmente começou a trabalhar e fazer disso a sua fonte de renda e viver do grafite? Então, isso começou em 2012, eu fiz um quarto de um amigo, eu cobrei a mão de obra e o material, né? Só que, como foi o primeiro, eu tive que usar a minha mão de obra pra comprar mais material pra terminar o trabalho. Eu fiz uma guitarra, eu lembro até hoje, fiz uma guitarra e eu comecei fazendo... Dali, eu comecei dando aula num projeto chamado Mais Educação. Aí, ali, parece que tudo foi fechando. Aí, eu fui tendo mais tinta. E como eu tava novo ainda, eu ainda não tinha emprego. Eu só tinha aquilo dali, eu recebia por aquilo dali, então eu tinha bastante tempo pra estudar, pra buscar mais conhecimento. A internet tava começando a ficar mais acessível a todos, entendeu? Foi a época que surgiu o Facebook, onde eu conheci artistas que eu só via na revista. Inclusive, hoje eu pinto com eles. Olha que legal! Eu tinha trabalhos elaborados com eles, conheci as marcas de spray e simplesmente, assim, realmente foi realmente acontecendo. Eu não busquei trabalhar. Chegou um período, em 2016, que eu tentei parar. Eu tentei arrumar um emprego. Porque pros meus pais, eles até gostam, eles me exaltam em casa, tipo, pô, meu artista e tal. Mas eles ainda acham que eu preciso ter uma carteira assinada, preciso ser um CLP. Porque não é o convencional, né? Exatamente, o convencional. E eu tentei. Só que, tipo assim, nessa minha busca de arrumar uma profissão, e hoje o grafite também é uma profissão. Exatamente. Eu sustento a minha filha com isso, entendeu? Com essa busca de ter uma profissão formal, eu comecei a ter pedidos e eu fui tendo agenda. Então, eu fui tendo agenda pra uma semana pra frente, duas semanas pra frente. Hoje eu já tenho uma agenda que eu só vou poder atender vocês, por exemplo, lá pra janeiro. Já fechei a agenda de 2024, entendeu? Então, isso foi acontecendo organicamente, sem buscar, passar por cima de ninguém, sem tapar ninguém. Então, foi único e exclusivamente. Vamos dizer que foi realmente Deus e não foi sorte. Você falou que teve acesso à internet, teve acesso a outros grafiteiros. E você foi aperfeiçoando também a sua técnica, o seu trabalho. Sim, o esforço sempre vai superar o talento, né? E eu, graças a Deus, ouvi isso no começo da minha caminhada. Aí eu falei, pô, então eu tenho que dar uma dedicada. Então, eu busquei conhecimento, aproveitei a ferramenta da internet pra buscar conhecimento. Não tinha YouTube na época. E eu busquei na prática, busquei o conhecimento com o Andinho, inclusive, que ele é o primeiro grafiteiro de campus, né? Fui pintar com ele, buscava entender. Sempre que tinha um evento de grafite em outra cidade, eu ia pra poder ver a galera pintando. Muito em Macaé também, que é mais próximo. E o Novão não podia ir pra outro rio, por exemplo. E eu buscava sempre ouvir a galera mais velha. Porque isso é até um mantra no hip hop, que é o respeito à velha escola. Então, eu buscava sempre ouvir essa turma. Até hoje, nossa, conversa com essa galera é sempre um aprendizado novo, mesmo uns 17 anos de grafite. Dá pra você citar alguns projetos que você já se envolveu, o óbvio que te marcou? Olha, cada um é um filho pra mim, mesmo que eu não poste, porque eu não acho comercialmente apresentável. Mas todos eles são tipo um filho pra mim. Mas tem aquelas que se destacam, né? Tem um agora que vai superar o que eu já fiz, que é o Ayrton Senna. Tá até fixado o meu perfil. Eu fiz o Ayrton Senna, ele tem quase 3 metros de altura, o que eu já fiz. O que eu vou fazer agora tem uns 5 metros de altura. Vou terminar hoje, inclusive. E aí, esse vai ser um marco na minha vida. Eu fiz também o Bicentenário, que tá no prédio da prefeitura. E tem o meu projeto, que é esse aqui que tá na camisa, Caligrafia Urbana. Que ele fez parte da Lei Paulo Gustavo. Eu escrevi ele junto com a minha produtora, Ana Francesca, que se não fosse a escrita dela, a minha ideia não seria nada. Então, esse projeto, ele foi da Lei Paulo Gustavo. Eu escrevi nele, passamos em primeiro lugar em todo o Norte Fluminense. E o que consiste esse projeto? O nome do projeto é Caligrafia Urbana. E esse projeto, nós fizemos uma lateral de um prédio não ENF, no prédio universitário, no prédio veterinário. Fizemos o alfabeto lá. E cada letra desse alfabeto, nós levamos em forma de oficina para escolas de IDEP baixo. Interior de campus, outros municípios do Norte Fluminense. E cada escola recebeu uma letra, tipo a letra A, letra B. Aí eu faço oficina com a turma, explicando sobre o grafite, sobre a fichação, entendeu? E esse é muito importante pra mim, porque essa lateral de prédio é a primeira em todo o estado do Rio. Que tem o alfabeto de escrita de grafite original, entendeu? Que se chama Wise Style. Então, é a primeira de todo o estado do Rio. Foi feita em campus, no prédio UNENF, por mim. Então, aquilo ali é muito especial pra mim, entendeu? E o seu trabalho é feito por etapas também? Depende do que o cliente quer, do que pede ou dá pra fazer. Por exemplo, lá nos Jogos Estudantis, falando um pouco sobre essa arte que você criou especialmente pro evento. Olha só, gente, que moral, que bacana. Você fez enquanto o grupo tava ali se apresentando. Mas tem esses outros que são projetos maiores, né? Como, por exemplo, o iPhone Senna, você deve demorar dias pra concluir. Sim, o que eu fiz antes eu levei dois dias. Esse agora eu tô levando quatro dias pra fazer. Mas tem etapas, é tipo um quebra-cabeça. Começa do último plano pro primeiro plano que você tá fazendo. Mas tem etapas, sim, e tem que ser feito com muita calma. Porque o Ayrton Senna, por exemplo, é realismo. Então tem que ter bastante cuidado com cor, com luz e sombra, volume. E como é que foi participar dos Jogos Estudantis, dessa abertura do Trianon? Então, os Jogos Estudantis eu pintei na hora, né? Sim. Eu busquei com a Paulinha a referência de quais os jogos iam ter. Peguei o nome dos Jogos Estudantis, peguei a logo e fiz o que é o grafite. Estilizar a logo original. Estilizei lá e consegui colocar os elementos, consegui colocar a estética do grafite, que é algo bem jovem, e consegui criar na hora ali. É algo que já tá de base, estilizar a logo. Isso daí já é tranquilo pra mim. E saiu aquele resultado. Ficou incrível. Inclusive foi uma noite memorável, uma noite épica. Foi, foi. E a gente tem uma surpresa pra você que tá acompanhando o Plavio. Você acha que a gente vai ficar só ali nos Jogos Estudantis? Não, a gente tem uma surpresa que o Kenny vai nos proporcionar. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta sobre o seu nome. porque Kenny é o nome artístico, certo? Todo mundo tem que ter um nome artístico, mas qual é o seu nome? Então, é... Seu nome de batismo, seu nome registrado. Precisaria de outra entrevista, né, pra falar dele. Porque ele, o meu nome é Kiliak Scott. Nossa! As letras são KI, 2L, Y, A, C, K, I, N, G. E o Scott normal, S, C, O, 2, T. Kiliak, kill, matar, matador, uma coisa assim. O Y foi pra dar um som mesmo, Kili. A, C, é antes de Cristo. E o King... Nossa! É. Ele pensou em tudo, né? Dizendo ele, ele idealizou. Mas eu acho que ele pegou as palavras, foi juntando, e tá isso aqui, ó. Você é filho único? Não, eu tenho um... Seu irmão também tem um nome diferente? Mais ou menos. É diferente, mas não é único igual o meu. Sim. O nome dele é John Brayton. São nomes bem... Bem exóticos. É, exóticos, enumitados, mas tá aí. Olha, você é o único. Isso significa que você é o único. Se você colocar no nome no Google, você chega no final do site. Olha, tá vendo? Maravilhoso. E a gente preparou uma surpresa pros nossos telespectadores e pros colaboradores da Recop, que a gente tá aqui, pessoal, numa área onde é a Biblioteca da Emissora. Kenny, conta pra gente o que você vai fazer. Então, eu vou fazer a estilização do nome da Recop. Bacana. Que vai virar um backdrop depois. Incrível. Pra ser instagramável aqui na Biblioteca. Tá vendo? E esse é um espaço de lazer, onde a gente tira o nosso soninho, faz uma leitura, tem um momento de descanso. E agora o pessoal vai poder contemplar essa arte maravilhosa feita especialmente pelo Kenny. Vamos lá? Vambora. Então, vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, chegou a hora de a gente conferir o resultado desse trabalho belíssimo que eu simplesmente amei, Kenny. Muito obrigada. Eu que agradeço. Rapidinho foi isso que deu pra fazer, mas eu espero que vocês tenham gostado. Com certeza. E tá bem na estética de grafite mesmo, pra ficar bem característica. Exatamente. Em breve a gente vai tirar muitas fotos aqui, viu? Adorei conversar com você. Te desejo toda a sorte do mundo e a gente se encontra por aí. Com certeza. Transcrição e Legendas Pedro Negri